Nem tem muito tempo que a Super Meteor estreou por aqui e a Royal Enfield do Brasil já engatou outro lançamento Agora é a vez da Shotgun 650 Essa moto ainda está sendo homologada, então você vai precisar esperar um pouco mais para ver ela de fato Nas concessionárias da Royal Enfield Mas como esse fim de semana aconteceu o Festival Interlagos A Royal Enfield usou essa oportunidade para apresentar a moto para o público que estava lá Ela não estava disponível para teste, para nada A gente não podia nem ligar ela para escutar o barulho do motor Mas o fato é que ela estava lá e você podia montar, pegar nela, ver ela de perto Toda aquela primeira impressão sensorial que conta sim muito nesse momento Tudo isso foi possível de ser feito lá Lá fora a Shotgun 650 foi lançada no final do ano passado E é a quarta moto da marca a usar o motor 650 de dois cilindros Que funciona junto com o câmbio de seis marchas Tem refrigeração líquida, entrega 47 cavalos de potência e 5.4 kg de torque A Shotgun tem uma proposta diferente das outras motos irmãs que utilizam o mesmo motor Ela é mais simples e por isso ela é tão incrível Eu já achava isso e comecei a achar mais ainda agora que eu pude ver ela e montar nela Muito curioso para que ela finalmente seja lançada aqui E a gente possa fazer um teste, gravar um vídeo, toda aquela história Porque ela tem um assento único, o guidãozão dela é bem reto E a roda dianteira é 19, lá atrás é uma 16 Ou seja, ela é uma bobber bem honesta Seguindo os preceitos do que uma moto nesse estilo deveria ser Acho que vai acontecer com a Shotgun 650 O mesmo que aconteceu com a Continental GT Que é assim, com essas motos a gente vai conseguir encontrar algo mais acessível Que antes delas a gente só encontrava coisas custando o dobro do preço É assim com a Continental GT Porque antes dela só tinha a Truxton R E agora com a Shotgun 650, a 48 da Harley Davidson e a Triumph Bobber Vão deixar de ser as únicas bobbers de fábrica aqui no Brasil Que são motos muito mais caras E vão passar a dividir esse espaço aí com a Shotgun 650 Que sem dúvida nenhuma vai ser uma moto muito mais barata Porque se você for pensar que a Super Meteor custa o quanto ela custa Se você ainda não sabe o quanto ela custa Assiste o meu vídeo que você vai saber E a Shotgun 650 é uma moto muito simples? Eu estou deduzindo aqui, posso estar errado O futuro vai nos dizer Mas eu estou deduzindo que ela vai ser ainda mais barata E isso é o que eu gostaria que acontecesse Pelo menos, né? As suspensões são invertidas Igual lá na Super Meteor E a pedalera dela Eu pude reparar que fica bem embaixo das pernas É bem centralizada Isso aí foi a primeira coisa que me impactou Assim que eu montei nela Com certeza a gente ainda vai ver muito da Shotgun Ainda aqui no canal Mas por enquanto o que eu posso dizer É que eu gostei muito do que eu vi E a primeira impressão foi a melhor possível E a primeira impressão foi a melhor possível